Sobre o lugar que nós vamos viver, morar, parece que estamos anunciando sobre mais o lugar que a gente vive do que sobre o lugar que Deus preparou para a gente morar. E eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu fiquei alegre. Quando eu vi Carlinhos Maia, um grande influencer, dizendo assim, Estou preocupado gente, porque o que está acontecendo no Oriente Médio, mostra que Jesus está voltando. E se Jesus voltar, eu estou com medo de ficar. Olha para mim, Carlinhos Maia é crente? Sim ou não? Sabe o que eu lembrei quando ele falou sobre a volta de Jesus? Jesus disse assim, ó, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Eita glória! Se tu não pegar, vou parar agora. De alguma maneira, Deus vai abrir a boca de alguém para pregar sobre a volta dele. Eu vou falar, o profeta Balaão não quis abrir a boca, mas Deus abriu a boca da jumenta para falar com ele. Se as pedras não, se os profetas não abrirem a boca, Deus vai abrir a boca de alguém para falar acerca da volta dele. As pedras estão clamando, e a igreja parece que está no sono, ou a igreja não, mas boa parte dos crentes parece que está no sono da indolência. Agora, olha para mim, olha para cá. Seja sincero, sem precisar me responder. O evangelho que você tem ouvido ultimamente, está te dando vontade de ir para o céu? Ou é o evangelho que Deus vai matar aquela fofoqueira? Esse é o evangelho que você está ouvindo, que Deus vai matar aquela fofoqueira da tua rua? Eu queria ver se a fofoqueira fosse a mãe dele. Olha para mim, você está vindo para a vigília, você está vindo para cultos. A pergunta é, sai da igreja com mais desejo de ir para o céu ou de permanecer aqui? Esse ano que você já está quase no final dele, quantas vezes você orou para Jesus voltar? Eu vou falar bem baixinho, vai dar glória só se tu pegar. Estão fazendo uma maldade com a igreja sem a igreja perceber? Por que na boca dos crentes de 20 anos atrás, todo mundo só falava sobre o céu? Por que os jovens diziam, quero ir para o céu? Por que os pastores do altar diziam, quero ir para o céu? Por que as irmãs do círculo de oração diziam, quero ir para o céu? E por que não se dizem mais? Olha para cá, é simples a lógica. Porque as mensagens do altar eram qual? Céu. As mensagens do altar eram qual? Santidade. As mensagens do altar de 20 anos atrás eram obediência. E aquilo que você costuma muito a ouvir, é entronizado na sua cabeça. Fica, fica entronizado dentro da sua alma. Qual era os louvores de 20 anos atrás? Eu quero ir para o céu. Eu vou morar naquele lindo lugar. A cidade, a ditosa cidade deve ser santa. A ditosa cidade deve ser linda. Oh glória, olha o teor do hino. Se eu pudesse, eu iria morar lá agora. Oh glória. E qual é hoje o teor dos hinos? Qual é os teores dos hinos hoje? Hoje é pregando, é cantando. Olha para cá. O teor do hino antigamente era dos homens para Deus. Eu vou morar aí. Eu te amo Deus. Eu vou morar no lugar que tu preparou para mim. Oh glória. Oh, em fervente oração. Vem o meu coração. Na presença de Deus descansar. Mas só pode fruir o que estará pedir. Quando tudo deixares no altar. Oh glória. Oh glória. Oh glória.